Bom dia, meu nome é Ranur Terena, estou aqui para contar um pouco da história da aldeia Ikatu para o museu. Na aldeia Ikatu, em 1980, a população era pequena, tinha só seis famílias cangang. De 1980 a 2001, hoje nós temos 53 famílias de 160 indígenas, entre Terena e Ikangang. A nossa preocupação também é por causa da pandemia que vem atacando o nosso povo, esse Covid-19. Temos também equipe dos profissionais aqui dentro da nossa aldeia indígena. Temos a escola da educação, temos o posto de saúde das enfermeiras e equipes que atuam dentro da nossa comunidade, para poder manter o dia a dia e atender a nossa população. Sou inditerena, vou falar um pouco do meu idioma. Estou agradecendo a Deus por ter dado força nas minhas atividades. Obrigado. ...